Música Do I really need to study grammar rules to become fluent in English? No, you don't need to study grammar rules to become fluent in English. What? Calma que eu vou explicar pra vocês o que eu quero dizer com isso. Quando uma criança aprende a língua nativa dela, ela primeiro aprende gramática? Ou ela primeiro aprende a compreender a língua falada e só mais tarde ela estuda gramática? Bom, como aconteceu comigo e com você, a gente primeiro aprendeu a compreender a língua falada através do contato com nossos pais, irmãos, parentes e amigos. E só depois, mais tarde, quando a gente entrou na escola, que a gente começou a estudar gramática de fato. Mas quando a gente entrou na escola pra aprender gramática, a gente já se comunicava e compreendia a língua portuguesa. Ou seja, a gente já tinha se tornado fluente na nossa língua. O que comprova com fatos reais que pra se tornar fluente numa língua, você não precisa necessariamente estudar gramática. Uau! That makes sense! Você não precisa focar os seus estudos em aprender regras gramaticais. E isso explica o porquê a maioria dos cursos tradicionais de inglês demoram anos pra trazer resultados e quando trazem, na maioria das vezes não são resultados satisfatórios. Porque eles usam métodos e técnicas que se baseiam no estudo quase que integral de regras gramaticais. E por isso que grande parte dos alunos, apesar de estudar por vários anos em escolas com métodos tradicionais de ensino, saem com conhecimento e habilidades na língua inglesa ainda muito vagos. And that's so bad! O que você precisa entender aqui no inglês, da mesma forma como acontece no português, grande parte da gramática que a gente aprende acontece de forma natural, inconsciente e indireta. Ou seja, escutando e praticando a língua todos os dias em diferentes contextos. Dessa forma que você vai efetivamente conseguir consolidar a gramática de uma língua. Oh man! Why didn't you tell me that before? Não adianta ficar decorando regras gramaticais, porque na hora de se comunicar, você além de não ter tempo de pensar em como você vai estruturar a gramática da sua frase, você vai muito provavelmente acabar cometendo erros, mesmo tendo estudado regras gramaticais por centenas e milhares de horas. Porque você simplesmente decorou elas, aprendeu elas de forma artificial e teórica. Did you get it? Quando você aprendeu a andar de bicicleta, você precisou entender como cada peça da bicicleta interage uma com a outra? Você precisou ler o manual de funcionamento dela? No! You didn't need to do that! Você simplesmente subiu nela e começou a praticar por horas e horas e horas. Caiu, levantou, tentou de novo e assim sucessivamente. Até que você aprendeu a andar de bicicleta naturalmente. E uma língua estrangeira funciona da mesma forma. Você não precisa entender detalhadamente como cada peça ou cada estrutura interage uma com a outra. Você não precisa ler o manual de funcionamento dela, ou seja, livros sobre estruturas gramaticais antes de usar ela. Você simplesmente precisa tomar a frente, praticar, errar e tentar de novo. Até que naturalmente você vai compreendendo e falando ela. São duas as melhores formas de se aprender a gramática de um idioma. A primeira, como eu já disse, é por meio do contato frequente e natural com a língua. A segunda, que é um assunto que eu vou até gravar um vídeo específico sobre ele, é por meio do reconhecimento de padrões. But what the hell is that? Bom, reconhecer padrões significa reconhecer estruturas da língua que se repetem com frequência e que nos dão dicas de como a gramática funciona, mas de forma implícita. Como, por exemplo, quando você percebe que a terminação ou o sufixo li e li nas palavras da língua inglesa, e aqui vão algumas delas, probably, specifically, representam a terminação ou o sufixo mente nas palavras da língua portuguesa. Ou seja, provavelmente, especificamente. Como vocês podem ver, essa é uma forma muito eficiente de se aprender a estruturas gramaticais de forma natural e indireta. Basta que você tenha um contato frequente com a língua e preste atenção nos padrões existentes nela. Bom, a mensagem que eu quero passar não é que vocês nunca devem estudar gramática. É claro que vocês podem estudar gramática. Até porque vão existir momentos onde a gente não vai entender uma estrutura gramatical de forma natural e vamos ter que estudar esse tópico mais a fundo. Eu, inclusive, vou gravar vídeos sobre como usar alguns verbos, expressões e estruturas gramaticais aqui no canal. Mas a mensagem que eu quero passar é que a gramática não deve ser o centro dos estudos de uma língua estrangeira. Porque essa é a forma que os métodos tradicionais de ensino de línguas usam e que a gente sabe muito bem que, na grande maioria das vezes, não trazem bons resultados. Não trazem resultados de forma fácil, simples e eficiente. Muitas vezes essa forma de ensino acaba até confundindo em vez de ensinar o aluno. Porque são formas maçantes, artificiais e complexas de se aprender inglês. Então, lembre-se. A gramática deve ser o complemento dos seus estudos e não o foco principal. Espero que vocês gostaram desse vídeo. E se vocês gostaram desse vídeo, por favor, clique no like e se inscrevam no canal. E se inscrevam no canal e se inscrevam novos vídeos. E se inscrevam no canal e se inscrevam no canal.